Será que amar sozinho vai ser a minha ensina? Já conheço você, tem mais do que imaginar Qual que eu prefiro ainda eu ver do seu aniversário? É dia 10, adora mexer no cabelo, put-rock Fala inglês, odeia filme de teu, canto e toca violão Tem ciúme dos amigos, tem medo da escuridão Eu amo você, teus segredos Vou aprender a decifrar, teus desejos Me ensina a realizar, te estudo, te admiro, te espero Será que um dia vai me amar, teus segredos Vou aprender a decifrar, teus desejos Me ensina a realizar, te estudo, te admiro, te espero Será que um dia vai me amar